Aproveitando também aqui a sua presença aqui no digital, eu aproveitava também a oportunidade para lhe perguntar como é que está o Conselho de Mourão atualmente. Sim, tem sido um ano mais estável, ou seja, passou já mais de um ano e meio desde que iniciámos funções, gosto de fazer sempre este histórico, a equipa está mais madura, os projetos felizmente estão a continuar a seguir o seu caminho, temos feito, como já haveria referido em algumas entrevistas, tido o cuidado e a astúcia de reestruturar os serviços para que estes funcionem de forma mais autónoma, mais célebre e com maior delegação de competências possível, porque confiemos nos trabalhadores, confiemos nas equipas e são muitas vezes estes técnicos que fazem com que os projetos autárquicos desenvolvam. O Presidente acaba por ser aquilo que diz, siga-se para a direita, siga-se para a esquerda, façam acontecer. E tenho ficado feliz também com o espírito de entreajuda da autarquia, porque sem a parte interna estar resolvida, dificilmente conseguimos concluir com sucesso o que temos previsto para a parte externa. Como disse, os projetos estruturantes estão a continuar caminho, tivemos uma muito boa notícia recentemente, que foi uma revisão em alta do valor que estava previsto para a construção da extensão de saúde da granja. Isto relativamente ao PRR. Em relação ao PRR, o valor inicial era somente de 140 mil euros, o que significava que teríamos que fazer um esforço acrescido a nível financeiro do nosso orçamento para concretizar esta empreitada. E isso já não será assim, em grosso modo, continuaremos a ter que suportar, mas foi revisto para 194 mil euros. Continuamos com o problema, obviamente, do médico, de família. Iremos, na próxima Assembleia Municipal, em junho, talvez em setembro, avançar com um regulamento específico, que será aprovado segunda-feira, em reunião de câmara, com vista a estimular a fixação de médicos em Mourão. Nós já apoiávamos com a habitação, com o pagamento de água, com o pagamento de eletricidade. Queremos ir um pouco mais além. Queremos, além da habitação para o médico e o seu agregado, dar também uma bolsa de transporte, que se cifrará em 50 euros, auxiliar e também garantir que tenham acesso às piscinas com desconto de 50%, piscinas descobertas, descobertas, ginásio municipal e, inclusive, isentar, caso o médico, os médicos, nós temos ainda uma vaga por ocupar, outra vaga ocupada, infelizmente com a médica de baixa, garantir que, se o médico quiser ficar em Mourão, o isentaremos de taxas urbanísticas de licenciamento, caso queira construísse o caso, e também de isenção do IMI durante oito anos. Isto num esforço significativo para conseguir que médicos, principalmente novos, queiram construir a sua vida em Mourão. E nesta mesma reunião de câmara, também iremos aprovar, pela primeira vez, um regulamento de apoio à natalidade, que terá duas grandes medidas. Um, um cabajo no valor de 100 euros para o recém-nascido com os produtos básicos, a nível de higiene, saúde, mas também o apoio à família, nesse mesmo ano, com a equiparação do tarifário de água ao tarifário social. O centro tendo um desconto de água, infelizmente a água em Mourão, devido à curta dimensão do mercado doméstico, ter um preço que é alto, apesar de nós, município, continuarmos junto a Erçar, a ter um valor mais baixo do que a tarifa de equilíbrio, para não esforçar as famílias. A verdade é que, para quem deseja construir família, vamos também ter este pacote de apoio à natalidade. Mas muito, muito em breve, surgirão projetos interessantes para a população, a colocação de um relevado sintético que não existia num atual ring de futebol, será o primeiro relevado sintético do município. Teremos também ao abrigo do PRR uma medida importante para o agrupamento de escolas, para a sede do agrupamento de escolas, com a inclusão de um elevador que dará acesso do resto de chão ao primeiro andar para alunos com mobilidade reduzida, que começam a ser alguns com educação especial, num investimento de cerca de 17 mil euros. O relevado sintético terá um custo de cerca de 15 mil euros para este ring de futsal com releva sintética. Nós, neste momento, estamos a tentar, junto do Instituto de Segurança Social, argumentar que o valor que foi aprovado em sede de candidatura é manifestamente insuficiente face às atualizações de preços que temos assistido. O valor que foi aprovado é de cerca de 450 mil euros e, infelizmente, com a equipa técnica e os seus cálculos, chegámos à conclusão que, para concluir aquela obra, precisaremos de cerca de mais de 400 mil euros. É óbvio que estamos prontos a assumir perante a banca um compromisso, através do empréstimo, para concluir a obra. O Mourão aprovou recentemente a prestação de contas do ano 2022 e o que posso salientar é que conseguimos gerir o município reduzindo o nosso passivo, reduzindo a dívida global, reduzimos sensivelmente, no ano, a dívida global em 700 mil euros. Temos conseguido gerir o município sem contrair novos empréstimos. Temos conseguido também cobrar mais receitas, ainda que tenha existido uma diminuição do imposto municipal sobre os bens, sobre o IMT, sobre os bens transmissíveis. Infelizmente, vendemos menos casas. O mercado imobiliário funcionou, mas para propriedades com um valor mais baixo. Mas temos conseguido gerir o município, dentro destas restrições orçamentais, com sucesso. Portanto, dá-nos margem para projetos estruturantes, como o da Cresce. Se for necessário recorrer à banca, porque estamos bem abaixo do máximo, do limite de endividamento do município, recorremos. Obviamente que há as obras que ficaram para trás. Posso-vos dizer que estamos a fazer um esforço enorme para arrancar com a empreitada do Cine Teatro, da qual fizemos uma rescisão amigável. Obras que estavam paradas... Exatamente. O Cine Teatro, infelizmente, era uma obra que foi adjudicada em 2016, iniciada em 2018 e passado todos estes anos... Mas essa obra do Cine Teatro e também a Salverra da Câmara Municipal são obras que têm sempre ali alguns problemas associados que não deixam passar essas obras. Foi, sim, sim, exatamente. Eu gostava... Eu acho que este ponto é importante e convém esclarecer a população. Ainda que o tentemos fazer nas reuniões de Câmara, nas assembleias, através das comunicações que cada um dos membros do Executivo faz, a verdade é que aquilo que encontramos assim que chegámos à Câmara Municipal foi, de facto, nesta gestão administrativa e contabilística e inerente às empreitadas, uma atrapalhada, como se costuma dizer, o rei da cocada. Porque foram sendo pagos autos de medição sem estarem devidamente validados pelos técnicos. Houve um excessivo laxismo ao permitirem-se adiantamentos sem que, antecipadamente, já se tivessem concluídos os trabalhos que deveriam ter estado concluídos. Ou seja, deram-se muitas vezes adiantamentos sobre adiantamentos, fazendo com que os empreiteiros ganhassem um grau de conforto que depois, na realidade, traduziu-se no facto de não terminarem qualquer uma das empreitadas. Mas receberam o financiamento e não terminaram as empreitadas? Exatamente. No caso da Biblioteca, vou aqui citar os quatro casos de forma suncita. Eram quatro empreitadas que nós encontramos nesta situação. Uma delas, vou deixar que está quase concluída para o fim. No Cineteatro, encontramos vários autos de medição pagos com trabalhos que não estavam efetivamente concretizados e, além do mais, com alguns autos de medição pagos que refletiam trabalhos que tinham sido substituídos por outros trabalhos. Apurámos um desvio de cerca de 70 mil euros entre aquilo que havíamos pago e aquilo que não havia sido feito. Depois da persistência junto do empreiteiro, inclusive com ameaças da parte do município de queixa ao INPIC e ao Ministério Público, conseguimos que o empreiteiro terminasse uma parte das obras, ficando ainda um saldo apurado, cerca de 34 mil euros, que o empreiteiro está a devolver ao município através de 5 cheques predatados. Já devemos estar prestes a receber o último. Isto será, certamente, uma situação inédita, ou quase inédita. Em Portugal não conheço muito que há casos destes em que o empreiteiro assumiu que fez atrapalhada e que devolveu de novo o dinheiro ao município. Isto aconteceu tudo para que pudéssemos rescindir de forma amigável o contrato. E para não haver uma queixa no Ministério Público. Exatamente. No entanto, percebemos, com o passar do tempo, que o projeto, iniciado em 2016, já tinha muitas deficiências a nível de projetos de especialidades de acústica, de eletricidade. Já lançámos todas essas contratações, inclusive da acústica, para que num esforço recorde, mesmo que o Cine de Teatro, até dezembro deste ano, não esteja totalmente como o projeto inicial mandava, que se assemelhe, no mínimo, como um Cine de Teatro. Porque com as negociações... No mínimo. No mínimo. Porque com aquilo que temos negociado com a CCDR e articulado, é que para não temos que devolver, no final do quadro comunitário, verbas à CCDR... Porque há esse risco. Porque há esse risco. Sério. E isso deixa o município numa situação muito complexa a nível financeiro. Portanto, vamos tentar dar, no mínimo, o mínimo de condições para o funcionamento do Cine de Teatro, da sala de espetáculos, para que, numa reprogramação da candidatura, possamos fazer uma revisão do valor em baixa, para não sermos obrigados a devolver aquilo que nos comprometemos, que eram cerca de 600 mil euros, porque se formos devolver esses 600 mil euros, o município, a nível de liquidez e tesouraria, fica numa situação caótica. Esta é uma das situações. A obra da biblioteca, uma reconversão da biblioteca para um espaço mais moderno, caiu logo por água abaixo, fez-se um adiantamento de cerca de 100 mil euros, que deveria ter servido para a obra estar pelo menos 20% ou 30% pronta. A verdade é que nada disso aconteceu. Um adiantamento semelhante deu comissão de um secretário de Estado. Exatamente. Exatamente. Nesse caso foram 300 mil euros. Eu até, às vezes, com algumas pessoas, digo que lentamente... Lentamente íamos a caminho de caminha. Mas agora, com esta nova gestão autárquica, estamos a afastar-nos de caminha e estamos a tomar um rumo próprio. Na biblioteca aconteceu exatamente o mesmo. O adiantamento, a demolição do edifício, talvez com o propósito único e exclusivo de agarrar um empreiteiro lá, sem que depois tivesse feito o que quer que fosse. Essa candidatura terminou o prazo máximo de conclusão, o que fez com que, numa negociação deste executivo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, tivéssemos negociado o valor que não foi executado dessa obra, que está dentro do Paru, para o Cine Teatro, que nos deixa aqui mais de 200 mil euros, com revisões de preços, porque vamos brevemente lançar um concurso para a conclusão do Cine Teatro. Agora, estamos a tentar fazer, no ano e meio, aquilo que outros não conseguiram fazer em 5 anos. Mas o que eu pergunto é, perante todas essas situações que acaba de relatar, com adiantamentos e obras que não se realizaram, vão ser aprovadas as responsabilidades? Eu quero acreditar que sim. Legalmente está tudo a seguir a via que devia seguir. Nós estamos aqui para ser transparentes. A via, certamente, do Ministério Público. Exatamente. Nós estamos aqui para ser transparentes, darmos responsabilidades e satisfações aos munícipes, e também porque, do meu caráter, não faz parte assumir as dores dos outros. Nós queremos resolver. E dessas obras todas que referenciou, são empresas diferentes? E isso aconteceu com empresas diferentes? Três empreitadas, a empresa era a mesma. Numa outra empreitada, outra empresa. Essa, nós, do Cine Teatro, já rescindimos amigavelmente. Deixe-nos aqui um espaço aberto para contratarmos alguém. Se concorrerem, porque agora temos uma dificuldade acrescida, que é, tendo em conta o timing possível para a concretização da obra, terá que haver alguém, uma empresa, com capacidade de assumir e dizer, sim, nós terminamos em seis meses, o que pode não ser fácil. Com valores mais altos. Com valores mais altos. Obviamente, devido às revisões e atualizações dos preços. Estas outras três empreitadas foram sempre sobre a bitola da mesma empresa. E, entretanto, a biblioteca já referiu o que é que aconteceu. A candidatura sumiu. A candidatura terminou. Ainda assim, conseguimos que as verbas por executar da biblioteca transitassem agora para o Cine Teatro. Estamos aí em tempo recorde. Mencionar apenas as outras duas. Passos do Conselho. Também uma atrapalhada, todo o tamanho, um adiantamento. A obra que não está concluída nem sequer a 5%. Foram pagos também autos de medição, sem que as obras estivessem concluídas. Foi colocado um pórtico de contenção na estrutura, sem que tivesse existido um estudo de impacto, se aquela estrutura era ou não necessária. Estrutura essa que foi montada na primeira semana que nós entrámos em funções. Vai-se lá saber porquê. E com uma fatura que foi apresentada, mas que nunca houve um procedimento interno. Não no nosso tempo, porque foi montado na nossa altura, quando assim que entrámos. Foi-nos apresentada uma fatura no valor de 80 mil euros para uma estrutura que não sabemos para que é que serve. Supostamente é para conter o edifício, mas nunca houve um estudo de impacto por parte dos nossos técnicos. Nem sequer existiu a nível interno qualquer tipo de procedimento para habilitar essa contratação. Portanto, mas não se passa uma fatura sem requisição. Exatamente. Mas essa fatura caiu na Câmara. Portanto, isso seguirá certamente vias judiciais e, obviamente, que será dirimido o caso entre a empresa e os tribunais administrativos. Agora, nós, atual executivo, estamos, obviamente, a tentar repor a justiça, a verdade, a fazer com que tudo isto seja resolvido, sem atrapalhadas, com exatidão e sem pagar nada mais, nada menos, do que aquilo que, efetivamente, temos que pagar. Nem devolver... Nem devolver verbas. Felizmente, esta obra do Passos do Conselho não é diretamente de fundos comunitários, do programa operacional, é do Orçamento de Estado, de um programa chamado Bem. Temos mantido a comunicação com a CCDR, dando note de que é nossa intenção concluir a obra, mas estamos a montar a narrativa e a argumentação para rescindirmos unilateralmente o contrato com esta empresa, para que possamos, novamente, abrir um concurso, para que esta obra fique concluída e ficará certamente concluída. Felizmente, não podia ser tudo mal, as coisas estão a andar, tudo isto leva tempo, são tramitações que levam, muitas vezes, à arbitragem entre ambas as partes e conflitos e pronúncio do tribunal, portanto, os processos demoram a se percorrer os seus trâmites. E é isso que eu também quero apelar às pessoas, é que está tudo a ser feito para que as obras possam ser retomadas o mais breve quanto possível, mas toda a carga administrativa e jurídica que é isto acarreta, leva a que tínhamos que ter os passos bem contados, para saber qual é a melhor estratégia a seguir. Outra obra que havia sido lançada, que é a do Cemitério da Luz, porque, com o erro de concepção, na nova aldeia esgotou a sua capacidade, o atual cemitério, em 20 anos, quando deveria dar, no mínimo, para 50, o Executivo Municipal, ainda no passado, avançou com um projeto, em parceria com a EDIA, para construir uma aplicação do cemitério. Os custos foram divididos 50%, por cada uma destas entidades, sendo que, depois, o município detectou que havia outros trabalhos complementares, para o qual foi contratada outra empresa, que foi a mesma empresa, que ficou com a obra do Passos do Conselho e da Biblioteca. Acontece bem que esta obra também foi parada, houve outro adiantamento. Portanto, a mesma empresa, curiosamente. A mesma empresa, que ficou com o Cemitério da Luz, com a obra do Passos do Conselho e com a Biblioteca. É a mesma empresa, tem estas três empreitadas em comum. O cemitério, uma vez mais, a obra foi parada. Nesta obra, foi feito um adiantamento, quando foi adjudicada a obra, em dezembro de 2020, esta obra foi adjudicada, na altura do Natal, no dia depois do Natal, e foram logo pagos 100 mil euros, mas não a título de adiantamento, mas com um alto de medição de 70% de conclusão da obra. E esses 70% estavam concluídos? Não estavam concluídos. Achamos que foi um adiantamento encaputado, para que a obra ficasse terminada, mas parou. Mais uma obra que ficou parada. Felizmente, essa, depois de muita insistência com o empreiteiro, já neste atual Executivo Municipal, estamos em condições de, para a semana, fazermos a recepção provisória da obra, a empresa voltou, concluiu o que tinha que concluir, foi várias vezes chamada para melhorar acabamentos, porque o autor, o projeto tem direitos de autor, de um arquiteto que idealizou a Aldeia da Luz, e neste momento já estamos em condições de poder fazer a recepção provisória da obra do Cemitério da Luz, faltando apenas alguns trabalhos de preparação do terreno para acomodar, no futuro, alguns corpos. Ainda depois, por surreal dos surreais, o projeto de arquitetura não permita que caiba uma retroescavadora. Agora, vamos ter que, à partida, demolir um muro, entrar com uma retroescavadora, fazer o trabalho de preparação do solo e de arranjo dos espaços envolventes exteriores, e depois voltar a erguer uma parte do muro para que a retroescavadora possa sair. Bem, muito mais havia para falar agora sobre Mourão, mas, certamente, e fica já aqui o repte para uma próxima entrevista, e falarmos também da ação social, que é bastante importante em Mourão, e de outros temas que, certamente, ainda teremos muito que falar. Portanto, deixava-lhe as câmaras abertas para deixar uma mensagem a quem nos esteja a ouvir e, enfim, o que quiseres. Claro, uma vez mais agradecer o convite para estar a ser entrevistado aqui no digital, também a oportunidade de conseguir transmitir a quem está lá em casa, e, em particular, aos moraneses, aquilo que tem sido a atividade municipal, ainda que façamos um esforço diário para que essa informação siga através das nossas redes habituais. Aquilo que eu queria pedir, e muito em concreto aos moranenses, é que acreditemos juntos, acreditemos juntos que Mourão pode ser um conselho em que o desenvolvimento do território é o desenvolvimento de todos. Estamos a crescer a nível dos números do turismo, há vários projetos que estão a surgir, há outros projetos empresariais, o investimento público está a passar, no nosso caso, com a aprovação de várias candidaturas, um período muito benéfico, um período pujante. Portanto, aquilo que eu quero passar é que confiem em nós, vamos acreditar juntos, eu tenho a certeza que daqui a dois, três anos, vocês vão ver um território transformado, um território mais moderno, e um território com mais capacidade de atrairmos pessoas e de viver melhor, mas estou sempre receptivo ao ouvi-los e a dizerem-me como é que podemos fazer mais e fazer melhor. Obrigado. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.